Os Ana Chicks lançaram esta semana o seu primeiro disco, Relay. E a festa de lançamento do disco será esta sexta-feira, no dia 25, no Music Box, em Lisboa. Para sabermos tudo, vamos falar com a Helena e com a Ana! Olá, bem-vindas! Olá, tudo bem? Tudo legal com vocês? Olá, Ana. Oi, Helena, o que é que se passou? Andaste a comer... Foi, foi, foi. Andei, andei e cresci um bocadinho. Cresceste um bocado, é verdade. Não sei como é que vamos conseguir fazer esta entrevista. A menos que alguém nos salve! Que tal? Aí está. Obrigada, João, és o maior. Ok, vai ficar enorme. Ai, isso é tão alto, meu Deus. Não tenhas medo, não tenhas vertigens. Quem solta como tu solas, não tens tão grande. Agora sim, podemos trabalhar. Meninas, finalmente está aqui o disco, está aqui o bebê, o Really. Como é que foi esta experiência? Foi ótima. Ter um disco cá fora, acho que é uma grande caminhada. Sim, e ter um disco cá fora é uma das coisas melhores que acho que uma pessoa pode sentir. Deve ser super íntimo estarem a mostrar a vossa música e darem tudo por tudo e estarem a esperar Pronto, agora já sei, vamos começar a rapapé ou não sei o quê. Uns gostam, uns não gostam. Como é que vocês lidam com as opiniões? Na boa, basicamente. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Yeah, totally. Eu também penso isso, por acaso. É triste, mas é verdade. Olha, isto é um vinil. Não, não é não. É um CD. Mas é muito cute, é muito cute. Vocês usaram um bocado esta estética assim, muito própria a vossa. E como é que foi esta parte do design e não sei o quê? Falaste por onde? Falaste por onde? A parte de fora foi feita por um designer amigo da Priscila. Que é uma amizosa. Exato. E a parte de dentro, a ilustração foi feita pela nossa vocalista, da Priscila. Ah, para Priscila. Pois, eu pensei que pudesse ter sido, algumas de vocês também são todas... Se fosse eu, seria um desenho daquele frigorífico de 4 anos. Sim, tipo assim uma bolinha com... Nós fizemos um concurso, mas não. Não. Elas disseram, o teu está muito giro, a mãe gosta muito. Vamos por aqui no estúdio. Vamos por aqui, olha. Fica aqui para toda a gente ver. Veio a Ana ter uma guitarra em cima. Oh. Acontecem coisas. Olha, para além disso, muitas cenas fotográficas, muitas coisas a acontecer. Videoclipe novo e tudo. Como é que vocês estão a lidar com isto tudo? De repente, tipo, montes de coisas que vocês têm que estar prontas para fotografias e não sei o quê. É um bocadinho overwhelming, sem dúvida, mas tem sido muito engraçado. Faz parte da coisa, não é? Sim. Temos que estar por aí. Sim. Basicamente é isso. Mas a nossa maior preocupação e neste momento a ocupação é sem dúvida ensaiar e preparar-nos para os concertos que vêm aí. Principalmente este dia, não é? Esta sexta-feira que dia 25 é o Music Box. Sexta-feira é a estreia no Music Box e dia 26 é a estreia no Plano B, no Porto. No Plano B. Vocês têm alguma forma, alguma coisa nova para apresentarem neste concerto, para estarem a apresentar o disco? Temos o disco. Não, não, não. Temos as nossas surpresas. Não podemos divulgar. Porque eu sei que os vossos concertos normalmente são, como é que eu ia dizer, um pouco... Nunca sabem o que é que vai acontecer, não é? Pode acontecer um bocadinho tudo. Mulheres doidas com instrumentos. Mas queria saber se vocês tinham alguma coisa assim para que já pudessem revelar ou não? Não, não vamos revelar. Apareçam. Basicamente apareçam. Mas sim, estamos a pensar a ter umas pequenas surpresas para as pessoas que lá forem fazer a festa connosco. Ok. Esta sexta-feira, paga-se alguma coisa à entrada? Sim. É 10 euros de entrada, mas é CD e bilhete. Ah, boa. Portanto, as pessoas pagam, vêem o concerto e ainda levam um álbum para casa. Sim, é ótimo. É bom, sim. Olha, o que é que vocês podem falar aqui destas músicas? Vocês também tiveram a trabalhar coisa de chique. Sem dúvida, deve ter sido muito engraçado. Ela também tem um monte de talento. Como é que é este tipo de coisas que vocês combinam? Isto é, vamos trabalhar coisas de chique. Como é que foi trabalhar com ela? Foi ótimo. Ela é uma pessoa super acessível e muito perspicaz. Ela percebeu logo aquilo que nós queríamos e fez logo as coisas como deviam de ser. Sim, isso começou porque nós demos um concerto com ela, logo foi um dos primeiros concertos. Sim. E ela fez uma jam connosco numa das nossas músicas. Então, quando foi, quando ficou a altura para gravar o álbum, pensávamos, Ei, bora chamá-lo. Bora chamá-lo da chique. Exato. Olha, e este videoclipe que tem andado, portanto, em todo o lado, no Facebook, everywhere. Como é que foi gravá-lo? Como é que foi a ideia? Fala-me um bocadinho do vídeo. O vídeo. Bem, andávamos já a pensar qual é que seria o tema. Portanto, já tínhamos sido que seria o Surrending Order, que achávamos que era o tema que nos ilustrava mais no global e aquilo que também temos no álbum. Surgiu a hipótese de fazermos qualquer coisa na loja dos Storytellers e nós aproveitámos, claro, porque o espaço é fantástico. Vocês deram mesmo lá uma espécie de concerto, não foi lá? Demos lá um concerto na Lisbon Week, exatamente. E foi um bocadinho a partir daí que depois estabeleceu o contacto para eles nos darem autorização de gravar lá. E pronto, e depois o resto foi trabalhar com aquilo que temos. Tivemos uma pessoa a trabalhar connosco que foi o João Serralha, que foi o realizador. Beijinho, João. Ai, da ZBB, canta João. Sim, exatamente, exatamente. Portanto, foi ele que fez o videoclip, teve imenso trabalho e pronto, e está. O videoclip está super cute. Obrigada. É mesmo girl power e eu como miúda e também como uma pessoa que cresceu com algum rock e algum rock também feito por raparigas, é mesmo bom saber que esse rock não está acabado, que não está extinto e que ainda existe e se vocês tiverem dúvidas procurem. Aliás, não procurem nada, que nós já vamos passar. Portanto, acalmem-se que nós já vamos mostrar. Agora, a minha pergunta é, portanto, miúdas rebeldes, miúdas malucas, coisas a acontecerem, coisas que vocês não contaram aos vossos pais. Participem no nosso tema. Me first. Me first. Sei lá, não contei quando fiz a minha primeira tatuagem. Só souberam assim bastante tempo depois, mas também era aqui atrás, escondida. Escondida. Exato. Ah, de repente apetéssemos a um triquini. De repente vou andar com um facto banho durante não sei quanto tempo. Sim, acho que foi para isso. Acho que nenhum pai ou mãe sabe logo da primeira tatuagem. Acho que é comum. Mentira, a minha primeira tatuagem a minha mãe foi comigo fazer. Foi essa. Foi essa aí. Esta é difícil esconder. Exato. Ah, isto é caneta, mãe. Eu, por acaso, achei que a minha mãe quer esta era caneta. E ela, é a caneta. Vai levar uma salva. O que eu não contei foi o meu primeiro piercing. O teu primeiro piercing? Foi do nariz, apareci lá em casa com uma coisa. E a minha mãe, tipo, o que é isso? É caneta. Não. É um macaco. É um macacinho aqui em cima, brilhante. É um macaco muito especial, mãe. É. E mais, para além de piercings e tatuagens, há alguma coisa assim. Ah, claro, as coisas do costume. Esse tipo de coisas que vocês estavam a falar. Sim, do já repartido e não sei o quê. Vamos para aqui, não vamos e vamos para outra. Exato, exato. Isso sim. Nós já estávamos a esperar. Mãe, eu nunca dormia em casa da Iva. Não, isto não aconteceu, isto não aconteceu. Eu também nunca dormia em casa da Marta. Quem é a Marta? Quem é a Marta? É uma amiga minha. Onde eu supostamente fui dormir. Depois de baixo sempre dormi lá, mas não. Eu também jogava com essa. Porque a Marta não existe. Eu dizia, mãe, mãe, a Marta não existe. É uma amiga imaginária dela. A pessoa não conhece a sua amiga. Ah, mas ela existe. Está ali no carro. Qual carro? Não. Vamos embora. Ok, pronto. É isto. Amigos imaginários, piercings que nunca aconteceram e tatuagens que só vão ser descobertas uns tempos mais tarde. E obrigada a vocês, mais uma vez, por terem estado cá, por trazerem este disco. Obrigada a nós. Pessoal, passem todos no concerto. Quem é de Lisboa, passe no Music Box. Quem é do Porto, passe no Plano B, que é belíssima a sala do Plano B. Levem o CD para casa. Oi, eu sou Rock'n'Roll. Façam só uma coisa da vossa vida. E agora, sem mais demoras, fiquem com um novo videoclipe das grandes, enormes, gigantes, honor chips. Não tem que ir ao punho. Pronto, já está. Música 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 Música